Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Canto glória e aleluia, aleluia, aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Vem esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarem. Tu és santo, exaltado, aleluia. 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 Tchau, tchau.